Estamos cruzando a ponte, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Agora eu vou filmar de vizinha mamando. Manda um oi amor. A mamãe. E aqui dentro do meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. É um dia muito bonito. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Não quero mais, meu coração. Tá no vento aqui na solidão. Não quero mais viver sem ti. Volta logo pra São Paulo. Ou eu vou pra Madrid. Palavras pro meu parceiro Fernando. Que saudade, amor. É um dia muito lindo. Volta pro hemisfério, o som do mundo. Fica sem você. E mostrou o quanto é bom estarmos juntos. É um dia muito lindo. Tá no vento. Tchau, tchau.